Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, a Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês e hoje meus amigos vamos falar de algo louco, 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 sim senhor. Primeiramente vamos falar de jogo 1 que supostamente estaria grátis para sempre, forever por bug, sim senhor. E se trata de um jogo fenomenal e eu inclusive estarei trazendo esse jogo aqui, pois no passado ele bugou e quem o pegou naquela época está com ele até hoje, sim senhor. Tanto que eu trouxe ele agora recentemente, nesse vídeo de 16 jogos grátis por bug, que estão funcionando para sempre, alguns dando troféu e outros não. E aí muita gente veio falar comigo nesse vídeo, nesse vídeo específico, que sim, que o jogo estava ainda funcionando, só que dessa vez um bug ainda melhor. Além disso tudo é claro, vamos trazer um vídeo sobre Playstation está dando versão completa de jogaço aí para usuários? Exatamente, me trouxeram essa informação de que a Playstation estaria dando a Legendary Edition do Injustice 2 para quem comprasse a versão mais barata, que está custando muito baratinho, 16, 17 reais, eu me lembro muito bem. Então eu fiz o teste, comprei aqui e vamos trazer os fatos para vocês. Então meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no que se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então bora lá! Então meus amigos, vamos começar aí com o bug que me trouxeram. Bem, basicamente há algumas semanas eu falei em vídeo de que o The Crew 2 não estava grátis por bug, sim senhor. Naquela época eu cheguei a olhar, conversei com alguns amigos e todos eles me disseram simplesmente a mesma coisa. Ó Cádia, tá com aquele trial, bem no estilo Ghost Recon, bem no estilo Ghost Recon Widens, Breakpoint, The Division. Mas, mas vale lembrar que quando você inicia, esse contador está diminuindo. Eu falei, ok, então ele não está grátis por bug, inclusive eu trouxe um vídeo aqui, falei para vocês, olha, guys, esse jogo aí parece que ele não está bugado, o contador dele está diminuindo. Eu tenho a versão dele, do The Crew, porque na época eu baixei em conta japonesa. Quem baixou em conta japonesa está com ele grátis até hoje, exatamente, assim como o Minecraft. Sei que o Minecraft algumas pessoas perderam acesso, mas o The Crew eu não me lembro de ninguém. Bem, continuando. Então, eu peguei, falei, não está grátis por bug, perfeito. Só que agora, recentemente, nesses últimos dias, eu comecei a receber algumas mensagens que The Crew 2 estaria completinho sim. Ah, tá dando troféu, Cádia? Não, não está dando troféu. Mas estaria dando para jogar, curtir o Momam, poder continuar a história, poder continuar ali no online e tudo mais. Então, meus amigos, eu peguei e comecei a dar uma olhada e conversar com alguns amigos. E aí, vem a surpresa. Para algumas pessoas, não foi para todo mundo. Eu, inclusive, peguei e baixei aqui ele também em uma conta separada, porque, claro, eu não podia baixar na minha conta, porque ela já tem o The Crew 2. Eu baixei em minha conta separada e pronto, meus amigos. Claro, não deixei nenhuma conta ativada. Antes que vocês perguntem, se vocês quiserem eu faço novamente aqui o teste, né? Porque tem que fazer isso, onde eu exclui todas as contas do meu console. Beleza, eu faço. E ali mostrava que realmente o The Crew 2 estaria, ó, grátis. Mas, para mim, o contador, ele zerou. Ele zerou. Para outros que eu recebi imagens, sim, de gente que estava jogando e tudo mais, o contador, ele foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Era um contador de sete horas, sete horas. Só que chegou em determinado momento que o contador, ele travou. O contador, ele travou. Então, fica aí, guys, ó, o The Crew, para algumas pessoas, ele parece que está bugando, mas eu acho que, para a grande maioria, ele não está bugando. É através do Trial, que está grátis, sim, lá no PS4. Se você sentir vontade, tiver vontade de jogar esse jogo, baixem aí. E parece que tem chance desse contador travar. Ah, Cádio, o que é o contador? Como assim? Bem, basicamente, esses jogos da Ubisoft, quando você baixa eles, esses Trial Modes, ele tem lá um contador que vai diminuindo de 5. Mas, ao contrário dos jogos da própria Playstation, o contador, ele só inicia quando você está jogando mesmo. E aí, parece que numa dessas horas que você pega, está jogando ali, e aí, se você fechar o jogo e tudo mais, pode ser que você traga esse contador. Então, ó, eu acho uma boa adição. Recomendo que, caso vocês tenham interesse no The Crew, vocês tentem. Caso vocês não tenham tanto interesse, não tentem também, tá ok? Muita gente falou que bugou, e muita gente falou que não bugou. Então, fica aí no ar, se está bugado ou não. Agora, meus amigos, vamos falar de uma Legendary Edition grátis na faixa. A Playstation está sendo boazinha, é assim? Exatamente. Parece que muita gente está comprando a versão de Injustice 2, que estaria muito barata na Playstation Store. Exatamente. Nesse exato momento, a versão base, Playstation Hits do Injustice 2, está custando apenas R$17,98. E então, eu comecei a receber várias e várias mensagens de pessoas que estariam aí comprando Injustice 2, mas, ao contrário de receberem a versão normal do game, estariam recebendo a versão Legendary Edition. Para quem não sabe, essa versão Legendary Edition, ela custa normalmente R$300,00, e agora ela está em oferta por R$60,00. Nossa, Kátia, que coisa bacana, vamos comprar esse Injustice 2 aí. Bem, vamos aí por partes. Primeiramente, é claro, o seu Kátia velho aqui já testou. Eu comprei o Injustice 2, meus amigos, comprei, por R$17,98. E para minha surpresa, como vocês estão vendo aí em vídeo, quando eu comecei a baixar, já apareceu que eu havia comprado a Legendary Edition. Aí eu levantei o braço, fui para a galera, corri, bati no peito, parecendo King Kong, só faltou um Empire State aí para eu comemorar mais, meu irmão. Fiquei felizão, pô. Comprei a baratinha, vou receber a carona, pô, legal. Lembrando, é claro, que eu já tenho até o Injustice 2 aí, em versão física, mas eu fiz isso aí para ver se realmente ia funcionar, para eu passar essa dica aqui para vocês. Acontece que, quando eu abri o game, meus amigos, aí já foi um pouco diferente. Na hora que eu abri, mostrava que era Legendary Edition, na hora que eu loguei, mostrava que era Legendary Edition, mas na hora que eu fui lá entrar num modo de batalha normalzinho, para jogar, para sair dando uns supapos, eu peguei e, para minha surpresa, não estavam ali os personagens exclusivos da versão Legendary. Aí tu fala para mim, como assim, cara? Bem, existem alguns personagens que são exclusivos da versão Legendary, como quais? Personagens como o Raiden, entre outros, personagens de vários outros tipos de mídia, saca? E eu achei bem legal, né? E esses personagens não estavam liberados. Bem, vamos lá, ó. Os personagens que foram lançados extras foram Darksider, Capuz Vermelho, Estelar, Sub-Zero, Arraia Negra, Raiden, Hellboy, Electron, Magia e Tartarugas Ninja. Esses são os personagens extras. Vale lembrar que a versão Legendary Edition também traz aí, ó, para vocês, a Power Girl, alguns tragens da Power Girl, o Jon Stewart, Lanterna Verde, Flash Reverso, Grid e Raio Negro. São skins para os seus personagens que já existem no game. Acontece que, vamos lá, parece que você libera alguns personagens quando você termina de zerar o game. Sim, porém, eu acho que na versão Legendary, se eu clicasse nesses personagens que estão ali cinzinha, não deveria aparecer para mim, pimba, o preço desses personagens, né? Então, eu acho que não está bugado. Quer dizer, está bugado, mas não está liberando a versão Legendary inteira mesmo, não. O que acontece é um bug visual, meus amigos. Então, você entra ali, compra o Injustice 2, normalzinho, delícia, baixa como se fosse a Legendary, mas na hora que você vai acessar o game, aparece simplesmente que vocês têm que comprar os personagens. No caso, na minha opinião, eu acho que talvez seja somente um bug visual. Eu comentei isso com algumas pessoas e algumas pessoas falaram para mim, ó, Cardia, para mim liberou os personagens. Outros disseram, é, realmente para mim não liberou o personagem. Então, talvez possa ter sido um bug corrigido, ou talvez não tenha bugado mesmo. A gente vai ficar nessa dúvida. Para mim, já fala aqui de antemão, se vocês querem comprar o Injustice 2 porque está muito barato, vocês gostam do game, vão lá e comprem. Mas não comprem esperando que será a Legendary Edition por R$17. Caso vocês queiram a Legendary Edition e só ela valha para vocês, está num bom preço também, guys. Está custando R$59,98. Tá ok? Eu acho um preço justo, vai liberar todos os personagens, vai ter muito conteúdo extra, muita coisa bacana. Mas, vamos lembrar, não está funcionando, pelo menos para mim, comprar o Injustice 2 versão normal e vir a Legendary Edition. Porque quando eu fiz isso, aconteceu uma coisa simples. Ele veio com a arte do Injustice 2 Legendary Edition, mas na hora que se abre, ele pede para vocês comprarem o personagem. Tá ok? Vamos, manos, comentem aí. The Crew 2 bugou para vocês, está rodando para vocês, o contador travou para vocês? Quero saber essas informações. E claro, quero saber também a respeito do Injustice 2. Vocês animaram a comprar ou não? Eu acho que pela minha demonstração, o que eu fiz aqui, mostrando para vocês tudinho certinho, eu acho que dá para ver que é somente um bug visual. Se vocês decidiram arriscar porque R$17 não é muito dinheiro para vocês, aí vocês comentem aí se foi só bug visual assim como para mim ou se para vocês veio o jogo completo. Bem, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda está inscrito no canal, posto para o meu like, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então falou pro Dogue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho